Te agradeço, Senhor, por já teres vencido tudo por mim. Como é importante ver claramente no trono um Senhor que já venceu. Não pensando errado, suplicando desesperado, dizendo Senhor, o Senhor precisa me curar. Pois lá na cruz já derrotou todo o império da dor. Ele não vai conceder vitória. Pois já derramou sobre nós o espírito da fé. Que nos conduz em triunfo sempre. Seu amor já venceu e nos fez nele. Mais do que vencedor. Através da renovação da nossa mente. Podemos ver mais e mais claramente, nitidamente. Que Ele já venceu aquilo que ainda estamos enfrentando. Ele já nos deu, lá na cruz, a vitória final. Ele está conosco, nesta peleja. Ele é o guerreiro invencível. Não há razão para temer, nem se entristecer. Celebre pela fé, aquele que está em ti. É bem maior do que o mundo inteiro. Ele não vai fazer, Ele já fez. Assentou-se no trono do seu coração, para te ajudar. Adora ao Senhor, faz o bem. Pois aquele que está em sua vida, não falha nunca. A vitória dele é a sua. A raiz do mal foi secada, e não brotará jamais. Aquele que venceu a causa, te ajudará nos efeitos frágeis. Que tentam em vão te enganar, pois você sabe. Ele te curou, Ele te salvou com tão grande salvação. Nele você já tem, cem por cento garantido, o triunfo nesta batalha. Adore ao Senhor Jesus. Louve aquele que já venceu por ti. Alegra o teu coração, enquanto a semente germina. Na estação própria virá no visível. Mas você já sabe, o final você venceu. Não precisa ver para crer, pois o espírito da fé te mostra no homem interior. Lá no esconderijo do Altíssimo, subindo a montanha do Senhor. Podes ver lá de cima, assentado num trono com o Senhor. Com vestes reais, coroa na cabeça. O teu verdadeiro ser recriado em Cristo, mais do que vencedor. De lá vem o comando, de lá vem as diretrizes dos tribunais celestes. Deus, através de ti, comanda céus e terra. A palavra em teus lábios é espírito vivificante. É luz que dissipa as trevas. Deus está confiando em ti. Manifesta a fé que Deus pôs em teu coração. Que é muito maior que o gigante. É tempo de celebrar. Enquanto a batalha está em andamento. Honrar ao Senhor, que nos honrou. E pelo sangue nos salvou de todo o mal. Adore ao Senhor, Jesus Cristo. Se prostre aos seus pés e diga, eu confio em ti. Não vou temer, nem duvidar. Vou adorar mais e mais e mais e mais ao Senhor. Amém. 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 Amém.